Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês agora, tá? Sobre aquele vídeo anterior que eu ensinei a colocar ao vivo. Gente, isso aqui é uma bolsa esportiva, super e mega fácil de fazer, tá? Então a gente resolveu passar para vocês pelo fato dessa bolsa ser altamente produtiva, muito rápido. Claro que isso você e mais duas pessoas. Mas se for você sozinha, que trabalhar sozinha, então eu vou dizer que você consegue fazer cem bolsas dessa em três dias, entendeu? Então eu acho que você vai conseguir dessa forma. Se você fizer essa bolsa e conseguir fazer em menos tempo, conta para a gente. Aqui a gente conseguiu fazer em dois dias, tá? Então, ó, conta aqui para mim e diga aqui para nós. Isso é três pessoas, tá? Que eu estou dizendo. Então, olha, vídeo anterior a gente passou o vivo, tá? Você viu como é que faz o vivo, a gente já passou. Então agora a gente vai colocar o zíper. Nesse zíper aqui, ó, eu vou costurar uns, eu vou costurar um centímetro. A medida é 58 por 37. 58 de altura por 37 de largura. Numa tira do Nalion 600, você consegue cortar quatro pedacinho desse, tá? Você já faz aí a sua soma de quantos materiais você vai precisar. Aí você vem aqui, ó, coloca o zíper, tá? Eu vim só gravar para vocês porque eu sei que vocês, muita gente me pediu que bolsa seria essa, então eu vim gravar aqui para vocês para me finalizar esse pedido aqui. Olha que bolsa mais simples e fácil de fazer, tá? Ó, passou. Aí vem aqui, ó. Isso, gente, consegue trabalhar nessa quantidade porque a gente trabalha na produção. É uma botando o zíper, fazendo as alças, né? A pessoa terminou o zíper, porque o zíper é rápido, né? Faz as alças, aí depois das alças vem. Uma passa o vivo e a outra já vai fechando. Olha, imagina aí na sua cabeça que situação. Produção é rápido, viu? Então, ó, vem aqui, ó. Ó, vem. Ó, isso aqui é ligeiro demais, né? Ó, aqui, ó. Feito isso, você vai colocar dois cursos, tá? Ó, você vai colocar assim. Vou colocar de cabeça para baixo, né? Vou virar para não desaversar. Vou pegar aqui dois cursos. dois cursos, aí você vem, ó, corta um pedacinho do material, né? Do material não, do carrinho do zíper e vem aqui, ó, coloca um, tá? Coloca bem próximo e coloca o outro, ó. Tem que ficar iguais as pontas, tá? Ó, tá vendo? Fez isso, aí você vem até aqui, ó, arrasta bem para cá para poder todos os zíperes fechar e vamos aqui, ó. Vem desse lado. Tô fazendo aqui, gente, e as meninas ainda na produção delas. Tá pensando o quê? A gente já termina, tá? Então, é ligeiro. Então, arranja uma equipe aí para você fazer essas bolsas bem ligeirinho, tá? Ó, aqui, aí você vem, tem que organizar aqui, ó, e entra, tá? Aí vem, oxe, vai fazer eu passar vergonha nacional, é o zíper, o cursor, pronto, ó. Colocou aqui, ó, tá aqui os dois, tá? Feito isso, você já deixa preparado a alça, tá, ó? Fica a alça em produção, a gente, a costurada assim, costura logo esse ladinho, tá? Deixa eu tirar aqui para ver. Passa um passador, costura, tá vendo? Aí você vem com a alça, ó, estica ela todinha, coloca o... Aliás, aqui é o regulador e você vai colocar o passador, tá? Para não confundir. Deixou tudo igualzinho, aí você vem aqui, ó, ó, organiza aqui, baixo e vem para cá, tá? Ó. Aí essa partezinha aqui já vai estar colocada, tá vendo, ó? Virou, você corta um pedacinho de dez, dez centímetros, ó, e costura lá na peça, tá? Eu vou costurar ela aqui, ó, no meu zíper, tanto faz um lado como do outro, tá? Coloca aqui e vou colocar aqui no meu zíper, tá vendo, ó? Vou costurar para a produção seguir. Vou costurar aqui, tá, ó? Vou deixar o outro lado lá livre, tá? Porque eu vou costurar depois. Pego uma bolinha, tá? Faço o pico da peça, sempre, tá, ó, aqui. E vou passar a minha costura, tá? Eu não sei costurar com o vivo, vocês, é, é... Ó, coloca aqui um pedacinho. O pico, né? Eu não sei costurar o vivo, ele é assim, eu só sei costurar assim, tá? E vou virar vocês para vocês verem. Ó, o vivo estando aqui, aí vem essa outra partezinha aqui, que é o pico, né, ó, vou colocar bem aqui em cima, tá? Feito isso, você pode fazer a costura, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui o ganchinho, que tá meia-meia aí, pronto. E vou costurando, gente, ó, botei a mão por dentro, ó, tá, ó? Não tem segredo essa bolsa, rapidinho você faz. Olha que maravilha, tá, ó, aqui, aí vem pra cá, ó, o outro lado e dá a sequência, tá, ó? Ó, ó, aí ela encaixa aqui, ó. Esse círculo tem 20 por 20, tá, ó? Pronto, encerrou aqui, aí você vai e passa o viés caso necessário, tá? Organizou a posição da alça, aí você vem, ó, organiza, tá, ó, puxa direitinho pra organizar, aí vem aqui, leva pra lá e vem pra cá. Gente, só em não colocar a alça no corpo da bolsa, facilitou muito esse tipo de bolsa aqui pra produção. Meu Deus, como facilitou. Ó, aqui, faz o pico, aí vem o fundo, né, que é a parte da bolinha, vem pra cá, pico com pico, segurou, aí vem essa outra pra cá, ó, e fechou aqui, tá, ó, pico com pico também, tá? Eu vou costurar aqui e levo meu ganchinho pra lá, só pra me auxiliar. Ó, costurei o fundo, né, a parte, pico com pico, aí eu venho outro com pico aqui dessa parte e coloco aqui em cima. Mantenho, né, o ganchinho e venho, ó, tá vendo, ó, vou segurando aqui e vou costurando lindo e maravilhoso, tá, ó? Faz a arte 20 por 20, tá, que é um círculo, coloca a arte linda e maravilhosa que você deseja e pronto, aí é só fazer essa medidazinha aqui que eu dei, ó, que vai dar super certo, tá? A alça não é no... ó, pronto. Colocou, falta a minha etiqueta, só um minuto que eu vou pegar aqui a etiqueta. Obrigada, linda e maravilhosa a etiqueta, que é pra mãezinha aqui receber, saber que foi a Andrea Personalizados que fez e ela vim encomendar a bolsa do filho dela. Tá pensando o quê, meu povo? Eu lá vou perder essa oportunidade de fazer o meu marketing, né? Então, ó, agora vamos desaversar. Olha o tamanho dessa bolsa, não tem arte no corpo, a arte é só na bola e a alça é tipo tiracolo, aquela que a gente leva de ladinho. Só um minuto que eu vou desaversar. Gente, assim ficou a bolsa, ó, lateral é lisa, tá? Lateral não, a frente é lisa e as laterais é personalizada, tá vendo, ó? Olha como ficou a coisa mais linda. E esse tipo de alça, ó, ajudou muito no tipo da produção, é uma alça tiracolo, ó. Regula, tá, ó, e a pessoa tem como usar ela de ladinho, tá? Então é isso, tá bom? Gostou? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Faz essa bolsa aí, porque eu amei fazer essa bolsa. Pode mandar mais 500 que a gente tá fazendo. Minha produção top é tudo, minha filha. Então é isso. Gostou, gente? Comenta aí, compartilha. E espero que vocês façam e vendam bastante, tá? Que aonde você levar o seu produto, seja bem amado, que as pessoas possam gostar, tá? E eu sei que vocês sabem fazer qualidade, tá certo? Beijo, gente, no coração. E até a próxima. Tchau! E até a próxima. Tchau! Tchau!